TVC Agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD, Todimo, a gente nasceu para construir Sofá em Box, esse é meu sofá, Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar, Bela Vista Condomínio Residencial, more em um bairro planejado para você. Salve, salve, meus amigos, estamos chegando com TVC Agora ao vivo na sua TVC HD, canal 13.1, Oh, coisa boa, estamos ao vivo também nas ondas sonoras da cultura FM, é claro, para você que está aí transitando por três lagoas, no carro, no ônibus ou no caminhão e até mesmo, por que não, no celular aí, ouvindo, pedalando aí, ouvindo a cultura FM, obrigado pela carona, fique comigo, hein? Continua comigo porque hoje é sexta, sextou. Ah, e o povo do sextou? Da internet, facebook.com, jpnusms, facebook.com, cultura TVC, que delícia estar aqui com vocês neste momento, eu confesso que, olha, termino o programa, já fico já contando as horas, querendo voltar para ficar pertinho de vocês. Vamos aos destaques? Infrações de trânsito aumentaram aqui em Três Lagoas. Vamos acompanhar como foi a inauguração do Hospital Regional e Mato Grosso do Sul está em guerra, é isso mesmo, contra a Dengue, dia D aqui em Três Lagoas, combate lá em Campo Grande, daqui a pouco toda a informação de todas as praças, Paranaíba, Campo Grande e, claro, Três Lagoas. Sextou também para minha amiga Mari Verdam. Olá Israel, sextou, sextou com S de, sabe quem vai levar 500 reais para casa hoje? Eu também não sei, mas vamos saber hoje porque é sexta-feira, dia de sorteio do Pix Verde Amarelo e no TVC dessa sexta-feira você vai saber também. Governador inaugura o Hospital Regional e autoriza obras que ultrapassam mais de 150 milhões de reais em Três Lagoas. Olá Israel, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC agora. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre uma ação de suma importância no combate à Dengue que aconteceu nesta sexta-feira. É o dia D, já. Bom dia Israel, hoje nós vamos falar de dois homicídios em Três Lagoas em menos de 24 horas. Já, já, no TVC. Olá Israel, bom dia pra você, bom dia a todos. E tá acabando a semana e o prazo pro alistamento militar encerra no dia 30 deste mês. E os detalhes é daqui a pouco no TVC Agora de hoje. Olá Israel, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um roubo à mão armada que aconteceu aqui na Lagoa Maior. Uma família foi assaltada por dois motoqueiros. É já, já. Estamos aqui e peço a... peço não. Agradeço a sua companhia neste horário. Eu e a Mari Verdam, como é bom estar aí na sua casa, hein? Abriu a porta de casa, ligou a TV. Seja bem-vindo, TVC Agora. Muito obrigado de coração. Mari, você falou uma coisa que eu nem tinha tentado. Você estou com um SD? Sabe quem vai levar 500 reais pra casa hoje? Sorte, sortudo, sortuda, 500 reais. Nossa, olha, é legal, é. É bacana, é. Mas já começa aquela coisa, aquela ansiedade já querer saber, gente. Não, desde ontem eu já tava aqui, gente, é amanhã. É amanhã. Lembra daquele outro game que a gente tinha aqui? Que tinha que virar a chave? Pois é, já tô desse jeito, Mari. Porque daqui a pouco, ao meio-dia, pra todas, né, emissoras, né, vamos estar ao vivo na Band, na Cultura e aqui, nós iremos anunciar aí, iremos sortear se vai ser um homem, se vai ser uma mulher. É de Três Lagoas? De qual bairro? Da onde? Afinal, é a promoção Pix Verde e Amarelo. Olha só, e é legal a gente continuar falando aqui que hoje acontece o sorteio, mas a promoção vai até no final do ano. Então vocês continuem aí fazendo o cadastro. Participe com a gente, mande sua selfie, nosso WhatsApp é o 92344539. Também pode participar lá pelas nossas redes sociais, Cultura e TVC, arroba Facebook, né, Facebook, e também JP News no Facebook. Vocês têm um link lá na nossa live, é só clicar, preencher o formulário, já vai estar participando. Se não ganhar hoje, semana que vem, mês que vem. Porque essa promoção vai se estender até o Campeonato Mundial de Futebol e aí você vai poder aí ainda ganhar aí 500 reais. Agora, deixa eu só falar no detalhe. Eu tô achando que é o mesmo que eu queria falar, mas pode falar. Como é uma promoção de Três Lagoas pra Três Lagoas, eu ainda falei essa semana. Aproveita que o pessoal ainda tá tímido na promoção, porque a partir de agora, todo mundo tá sabendo. E todos os apresentadores estão fazendo aí a sua chamada, inclusive a bonita que fez. Qual que é? No Instagram, fez a chamada da promoção no Instagram. Ou seja, abriu, explodiu, Brasil todo e quem tem amigo no exterior também já vai poder participar. Por isso que eu falei, faça no início. E qual que é a sua torcida? México, arriba México, México. E ó, será que o México vai sair na frente desse campeonato? Então, eu não sei. Mas olha, o pessoal que tá em casa, a nossa torcida é México, mas a palavra-chave lá do questionário que você clicar no nosso link é México. Então ó, vamos com a nossa torcida, é México. México, arriba México. México, participe. Você tem Instagram, você tem WhatsApp, você tem Facebook, o link está lá. Participe. Quentinha, hein? Na verdade são R$ 1.200. R$ 1.500. R$ 1.500 para... Para você. Para você. Quem quer. Mas desta vez é um golpe envolvendo aí o hospital auxiliadora. Olha que ponto chegou. Olha que ponto chegou esses criminosos. A Tati explica para a gente. Não bastassem a dor e o sofrimento de trazer a mãe de outra cidade para ser internada na UTI de Três Lagoas, a professora Rosi Meire ainda teve que lidar com o que ela chama de assalto virtual. É que ela e o marido, o seu Ademilson, caíram no golpe do falso médico. Um tipo de estelionato em que o golpista liga ou envia o WhatsApp aos familiares de pacientes do hospital auxiliadora e exige o pagamento de exames que supostamente o SUS não iria cobrir. Minha mãe veio de Santa Rita do Pardo entubada. Estava muito grave, né? E aí estava na UTI. Aí logo de manhã, que ela chegou de noite, logo de manhã cedo ligou um doutor, falando que era doutor, que minha mãe estava com uma hemorragia interna e que precisava fazer dois exames que o SUS não cobria, que tinha que ser urgente, senão ela viria a óbito. E aí pediu R$ 1.650. Aí na hora a gente transferiu, fez o PIX. Aí ele pediu o PIX ainda. Ele falou, não, manda o PIX. E não foi nem transferência, foi PIX. Para você ver como eles são espertos, né? Porque PIX você não tem como pegar de volta. E o que ele dizia para a senhora convenceu? A senhora fez a senhora acreditar que ele de fato era o médico que estava acompanhando? Convenceu. Porque é a mesma coisa que está falando com o médico mesmo. É gente instruída, estudada, não fala uma palavrinha errada. A conversa entre ela e o estelionatário está gravada até agora no celular da dona Rosimeire. No dela e no de pelo menos outros 10 familiares de pacientes que também estão na UTI do auxiliador e que caíram neste mesmo golpe. Todos que estavam lá falavam pela mesma boca, mostravam até a mensagem, com o nome, a conta. Ele mandava o número da conta, tudinho, banco, Itaú, tudinho, marcadinho certinho. Uma quadrilha, uma quadrilha. Eles conseguem pegar os dados da pessoa, o telefone, o nome da pessoa, o que a pessoa tem, tudo. E aí eles ligam para os familiares. Os familiares estão desesperados. Na hora da emoção da fragilidade acaba fazendo atraso? Faz. Quem não faz? Se você não tem, você vai procurar arrumar e vai mandar. E se você tem, você manda na hora. Manda, não tem jeito. Foi o marido da dona Rosimeire quem fez o PIX no valor de R$ 1.650 ao golpista. A gente não pensa, né? Porque é tipo assim, essa minha sogra já mora com a gente acho que uns 25 anos. Então já faz tempo que já passou de sogra para a mãe, né? Para mim, né? Tempo que cuidou de mim, né? Tempo todo, né? E não tem como. Assim, pela situação que eu vi ela saindo de Santa Rita, né? Já entubada e tudo, a gente já tinha assim, já até um... Assim, uma coisa ruim no coração, né? De ela não voltar para Santa Rita, né? Bem, né? Então não adianta. Chegou na hora ali da emoção, a gente deposita mesmo, né? Na hora de colocar em prática um golpe de estelionatário, os bandidos não precisam de nenhum tipo de armamento. Na realidade, a arma utilizada é essa daqui, um celular com acesso à internet. É por meio do envio de mensagens pelo WhatsApp ou até mesmo de ligações telefônicas que esses golpistas, e com muito poder de persuasão e convencimento, acabam enganando as vítimas que tem algum familiar internado no Hospital Auxiliadora aqui em Três Lagoas. Vítimas têm relatado que os supostos médicos têm dados completos desses pacientes internados. Sabem o nome completo, data de nascimento e até que estão internados na UTI. A suspeita é que uma quadrilha esteja agindo por trás. De acordo com a assistente social do Hospital Auxiliadora, Claudilene dos Santos, a suspeita é de que uma quadrilha esteja agindo neste golpe. Não é a primeira vez que isso acontece, inclusive a gente recebeu relatos de Dourados e Pontapurã, que também não recebeu essa mesma ligação com pacientes internados em UTI, né? Se denomina por nome de médicos, inclusive não é nem faz parte do quadro clínico de médicos da nossa instituição. Então é muito persuasivo, é muito convencedor, pressiona os familiares que tem que ser imediatamente, porque tem horário para fazer os exames e que isso é primordial para a vida do paciente. Então a pessoa no desespero, em vez de entrar em contato com a gente primeiro, com a nossa equipe que eles têm acesso, eles acabam fazendo esse tipo de depósito e acabam tendo prejuízo aí. Em virtude da quantidade de vítimas em menos de dois dias, o Hospital Auxiliador emitiu uma nota esclarecendo que a instituição não pede dinheiro. O Hospital Auxiliadora não entra em contato com nenhum familiar para essa finalidade de pedir dinheiro, mesmo porque todo o custeio do paciente é gratuito, pelo SUS. A gente fez o boletim todo dia, né? O Hospital Auxiliador. Para poder, assim, mesmo já ter ciente que não tem o retorno, porque o PIX ele não tem, né? Esse daí como é automático, porém, de livre, espontânea vontade sua, você faz ali, né? Não tem como você pegar o retorno desse dinheiro. Mas assim, para outras pessoas, né? Porque é complicado, né? O delegado regional da Polícia Civil, Ailton Pereira, faz o alerta. Aquele pedido do familiar para que deposite um dinheiro na conta dele, que ele está desesperado, que mudou o número do celular, é interessante que a pessoa que vai favorecer o parente, a suposta vítima, ela já ligue para esse parente, né? Saber se realmente é ele que está pedindo aquele valor, aquele valor de emergência ali na hora. Porque muitas vezes ela não se atenta para esse fim, deposita aí na conta do malandro. A orientação é manter a calma a receber uma mensagem como essa. E o primeiro passo é checar a informação diretamente no hospital. Mas em casos como o do seu Ademilson e da dona Rosimeire, registrar o boletim de ocorrência é fundamental para que a polícia inicie as investigações e consiga romper as atividades criminosas. É, meus amigos, a vítima aí foi bem, né, na hora, foi bem sábia quando relatou que caiu no golpe, porque foi bem na emoção. Ninguém espera receber uma ligação como essa. No momento que você está passando por um momento difícil no hospital, coincidentemente, aí se recebe uma ligação. Por isso, eu friso, é tema de conversa na mesa familiar, sim. É tema de conversa para você falar com seus amigos na mesa do boteco, sim. Tomando ali um guaranazinho de cevada e falando, gente, você viu o tanto de golpe que está tendo no celular? Não é no celular. Golpes que utilizam mensagens falsas, mensagens fakes. Por quê? Porque quando você receber uma ligação, eu estou com o seu filho, eu vou sequestrar ele, vou matar ele. Você, opa, você fica nervoso. Quem não fica? Quem que não fica? Mas você, ah, aí você vai lembrar daquela coisa. Peraí, eu não tenho filho, homem. É isso. É por isso que a gente sempre alerta. Conversa na mesa. Ó, você viu o golpe que está tendo aí de mensagem no WhatsApp? Ó, você está vendo o golpe que está tendo aí no celular de sequestro falso? Ó, você está vendo o golpe que aconteceu envolvendo o hospital? Quando você receber uma ligação neste nível, desliga. Liga, liga para a pessoa. Beltrano, está tudo bem? Você está realmente perder o celular? Você realmente está precisando? Para você não ser vítima, gente. Para você não ser vítima. É isso que eu estou dizendo. Tá bom? Olha só, no próximo bloco a gente vai saber acompanhar aí as infrações de trânsito que aumentou aqui em Três Lagoas. Sai daí, não. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. No mês dos namorados, seu par perfeito está na Sofá Inbox. Ofertas imperdíveis em 10x sem juros no cartão para você se apaixonar. Sofá retrátil reclinável, 2,25 metros, 10x de R$ 159,90 sem juros no cartão. Sofá retrátil reclinável, 2,82 metros, 10x de R$ 279,90 no cartão. Sofá Inbox, esse é o meu sofá. Você sabia que aqui na Estrela Casa Decor você compra uma mesa linda dessa por apenas R$ 1.950,00? E ainda concorre a R$ 5.000,00 em prêmios. É isso mesmo, Júnior? É isso mesmo, Tati. E você que está ligadinho aí na TVC, corra aqui para a Estrela aproveitar as nossas promoções do mês de junho, que está com 40% de desconto todo o nosso setor de salas de jantar. Maravilha! E como que faz para concorrer a essa mega promoção? É simples, Tati. A cada R$ 500,00 em compra, a pessoa ganha um cupom, onde vai se ter 5 sorteios para sortear os 5 prêmios, totalizando R$ 5.500,00. Está esperando o quê? Vem ser estrela você também! A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex Renova Malte 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível! A cada R$ 1.000,00 em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro! Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você! A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro, e outra na Bruno Garcia, 594. De volta com o TVC Agora desta sexta-feira, imagens do centro de Três Lagoas, Rua Paranaíba, 29 graus neste momento aqui na Cidade das Águas. O clima está quente e seco. A alerta para a umidade relativa do ar que está baixo, tá certo? E por falar em tempo e temperatura, vamos saber como fica a previsão do tempo para Três Lagoas e, claro, toda a costa leste de Mato Grosso do Sul. Nesta sexta-feira, a previsão é que as temperaturas continuem em gradativa elevação e são esperados baixos valores de umidade relativa do ar. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 33 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 18 graus e a máxima de 29 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 17 graus e a máxima de 28 graus. Em Inocência, a mínima é de 15 graus e a máxima de 25 graus. Em Água Clara, a mínima é de 20 graus e a máxima de 33 graus. Agora eu quero falar pra você de uma outra oportunidade pra você ganhar um dinheirinho extra aí, ó. Falar de MS, CAP e Campo Grande e Região. Filantropia premiável, ó, adquirir o título, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate e ainda concorre a prêmios. A renda é revertida para a prevenção e o tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital de Amor de Campo Grande. Então, além de você poder ajudar muita gente que está precisando, ainda pode ganhar muito. Olha só, essa semana, por apenas R$ 5,00, isso mesmo, R$ 5,00, você pode ter a chance de ganhar R$ 140,00, que é no quarto sorteio. Porque no primeiro sorteio, R$ 5,00, no segundo, mais R$ 5,00, no terceiro, mais R$ 5,00, e no quarto, R$ 140,00. MS, CAP é regional, por isso você tem mais chances de ganhar. Isso mesmo, e olha que Três Lagoas está levando, ó, está dando de bandeja, hein? Já saiu a Toro, já ganhou a Casa, já ganhou o prêmio em dinheiro, tudo para cá, para Três Lagoas, gente, é isso mesmo. Então, corre, compra e participe. Além de todos esses prêmios que eu falei, você ainda tem a dupla chance de ganhar 20 giros da sorte no valor de R$ 1.000, cara, toda semana tem alguém ganhando, então, certo? E, ah, detalhe, você acompanha o sorteio aqui, ó, ao vivo, na sua TVCHD, todo domingo, às 9 horas da manhã. Você vai estar ajudando, ainda concorrendo a prêmios. MS, CAP e região, até domingo, e, ó, boa sorte! Agora vamos falar das infrações de trânsito que aumentaram aqui em Três Lagoas. Não é possível. Não, 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 não. Dirigir sem cinto de segurança, dirigir e falar ao telefone celular e ainda estacionar em faixa dupla. São as infrações que mais os três lagoenses cometeram de janeiro a junho. Roda a reportagem. 35,4% dos motoristas de Três Lagoas insistem em dirigir sem o cinto de segurança. 23,3% dos motoristas ainda insistem em dirigir e falar ao celular. E 5,3% ainda insistem em estacionar em faixa dupla. Esse percentual foi divulgado nesta semana e refere-se ao mês de janeiro até junho pela Diretoria de Transporte e Trânsito. A falta do uso de cinto de segurança é algo que sempre esteve ali dentre as três primeiras infrações, aquelas que são mais recorrentes. Quanto ao uso do celular, é algo que talvez pela tecnologia das pessoas sempre está ligada ao celular. E ela, inclusive, é uma das mais sensíveis, considerando que ela tira a atenção dos condutores. E parar na pista de rolamento, que vem agora como uma terceira infração mais cometida em nossa cidade, talvez se dá também pelo retorno às aulas presenciais. Esse tipo de infração é aquela que constantemente ocorre em frente de uma escola, em frente de um colégio, que o pai para, não encontra um local para poder estacionar, para poder realizar o desembarque do filho, do aluno. Vale lembrar que essas infrações são consideradas gravíssimas, pontua na sua CNH e pesa no bolso com multas. Mas por que o motorista ainda comete? É o que nós viemos saber nas ruas de Três Lagoas. Irresponsável, né? Responsabilidade demais. É o que mais tem, hein? Também não sei. Não sei, não. Você acha que é irresponsabilidade? É. Eu acho que é falta de responsabilidade, porque eu sinto uma segurança tremenda. Em qualquer momento, a 20 por hora, a 40 por hora, numa batida. E falar o telefone, você se distrai, porque já aconteceu comigo, então hoje eu nem uso o telefone mais. E campanhas sempre estão alertando os motoristas para os riscos de acidentes e até as infrações. Tanto que essa oportunidade de poder conversar também através da TV é uma das formas de a gente chegar até o condutor, né? Agora, como agora aparece em terceiro o parar na pista de rolamento, pelo retorno do colégio, pelo retorno da escola, a gente tem reforçado também esse tipo de campanha, né? Ela se dá por panfletagem, por orientação na frente da escola, né? Dado pelo setor de educação, como também dentro da escola, com palestras e conscientizações. E todas essas infrações citadas na matéria são consideradas gravíssimas, pontuam a CNH e geram multas. Quanto à falta do uso do cinto de segurança, ela é uma infração grave, né? Ela passa um pouco mais que R$ 190 no seu valor. Quanto àquelas de uso do celular, a gente tem a utilizando propriamente, que ela é uma infração média, R$ 130. E as demais, como manuseando ou segurando o celular, é já uma infração gravíssima. A pontuação são sete pontos na habilitação e o valor é próximo a R$ 300. Não dá, né, meu amigo? Aí não, né? Ó, dirigir sem cinto de segurança? Dirigir e falar ao celular ao mesmo momento? Não é possível. É inadmissível. Tá ligando? Para, encosta, se for importado assim, não deixa ligar. Ah, não, que mania. Que isso, gente? Você tá colocando a sua vida em risco e colocando a vida de outros também. Respeito. Agora nós vamos dar uma viajada. Vamos viajar. Olha ela aqui. Eu estou ao vivo com a Glória Maria, direto dos estúdios da CBN Campo Grande. Obrigado por você estar estreando no ao vivo, a minha amiga Glória Maria. Glória, Mato Grosso do Sul está em guerra com a dengue, é isso mesmo? Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC. Israel, é isso mesmo. E eu quero começar a minha participação te fazendo uma pergunta. Você sabe por que a Entre Eslagos está tendo o dia D contra a dengue? Conta aí pra mim. Pois é, porque 480 casos foram notificados, gente. E isso é só limpar o quintal. Que coisa. Isso mesmo, Israel. Então, é que o Mato Grosso do Sul é o sétimo no ranking de dengue no país. O último boletim epidemiológico da dengue, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, revelou o avanço no número de casos da dengue aqui em Mato Grosso do Sul. Ainda este levantamento aponta que em apenas 10 dos 79 municípios do estado, a incidência de casos é considerada baixa. Ou seja, inferior a 100 casos a cada 100 mil habitantes. Mas a doença já foi registrada em todas as cidades, de acordo com os dados contabilizados até o último dia 22 e informados pelas Secretarias Municipais de Saúde. O levantamento mostra ainda que em São Gabriel do Oeste, na região norte do estado, apresenta o maior índice de casos prováveis. Chapadão do Sul, no leste, tem a maior incidência de casos confirmados, sendo a taxa correspondente a 4 mil casos para cada 100 mil habitantes. As mortes em Mato Grosso do Sul por dengue neste primeiro semestre de 2022 já se igualam ao total registrado no ano passado. São 14 óbitos, sendo 6 deles em Campo Grande, 2 em Chapadão do Sul e 1 em Aparecida do Taboado. Do total de vítimas da dengue, 5 não apresentaram doenças pré-existentes. A vítima mais jovem tinha apenas 11 anos de idade, Israel. Ô, Glória, olha só. Pessoal, essa, Três Lagoas, é a Glória Maria. Todo mundo pergunta quem é a Glória Maria. Esta jovem jornalista, competente, belíssima. E a gente estava conversando antes dela entrar no Ao Vivo e ela falava Israel, estou muito nervosa, que é a minha primeira vez que eu vou fazer o Ao Vivo. Até eu fiquei nervoso aqui, que eu agradeci. Glória, muito obrigado. Que obrigado o quê? Tem que trabalhar, menina. Tem que trabalhar. Agora eu estou aqui com vocês diariamente, Israel. E eu agora, diariamente, a Glória vai entrar aí na sua telinha, na sua casa, no seu rádio, pela Cultura FM, trazendo a informação direto da capital. Israel, 11 horas e 34 minutos, já cestou para você ou ainda não? Tem expediente agora à tarde? Não consegui entender, Israel, desculpa. Já cestou para você ou ainda tem expediente agora à tarde? Não, meu expediente encerrou aqui, estou finalizando da melhor forma com vocês. Então está certo. Um ótimo final de semana, um beijo para você. Tudo de bom para o pessoal aí de Campo Grande, tá? Tchau. Pode deixar. Tchau, tchau, Israel. Tá aí, a Glória Maria trazendo a informação direto de Campo Grande, com todo aí, né, esse nervosismo. É, gente, achando que é fácil vir aqui colocar a cara e conversar com vocês? Não, é difícil. E é a primeira vez que a repórter Glória Maria faz o Ao Vivo. Antes ela gravava e quando você grava você tem... Foi alegria. É. Eu tirei na tela, mas ela falou de alegria. Aí o diretor dizendo que acabou de alegria. Quando grava, você tem o recurso que pode editar. Mas no Ao Vivo não tem jeito. Tem que chegar aqui e falar. E se errar, ficar nervoso, a gente tem que pedir desculpa para vocês. Bom, agora sim, vamos voltar aí ao nosso telejornal. Hoje, né, nós estamos falando que Mato Grosso do Sul declarou guerra com a dengue. Porque aconteceu aqui o dia D. E o Rodrigo Lucas tem as informações. Um dia voltado para a conscientização da sociedade quanto aos cuidados contra o mosquito da dengue. Foi assim o dia D em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Em Três Lagos, o evento aconteceu na Praça Rama Estebit. E contou com a presença de várias autoridades locais. De acordo com o prefeito Ângelo Guerreiro, o trabalho da equipe de endemias é realizado todos os dias para tentar coibir o aumento da dengue no município. Mas a ajuda da população também é essencial. Realmente, a nossa equipe de endemias, ela trabalha incansavelmente. Essa semana foi uma semana de ação, de conscientização. Claro que todos os dias são de conscientização. Agora, cabe a cada um de nós, Três Lagos, fazermos a nossa parte. Para diminuir o foco da dengue, depende de nós. Não somente do grupo, tanto da endemias, da saúde. Nós fazemos a nossa parte. Mas a maior parte são vocês, população. É isso que nós sempre pedimos à população. Para poder sair na frente, não deixar somente aos cuidados do poder público. A semana foi criada para alertar a população sobre o risco eminente da doença em todo o estado. Em Três Lagos, os índices registrados até o momento são baixos. Mas o cuidado e a prevenção devem continuar durante todo o ano. Segundo o coordenador de endemias, Alcides Ferreira, a semana foi intensa, com várias atividades em escolas, empresas, em toda a cidade. E o momento é de intensificação nas ações. Nas unidades de saúde, foram feitos trabalhos de educação durante a sala de espera. Os pacientes estavam esperando para ser atendidos, os agentes de saúde comunitários, mais os funcionários da unidade, faziam entrega de folhetos, fazendo orientação sobre prevenção, para levarem para os seus domicílios. Palestra nas escolas, orientando os alunos, palestra nas empresas, falando sobre a prevenção. E o fechamento hoje aqui na praça. É uma ação de suma importância, né? Porque, através dessa ação, a população se conscientiza e abraça também a causa. Essa é a intenção, que a população venha junto com o poder público para fazer a ação de prevenção, porque isso dura o ano todo. Tem uns momentos que ela aumenta e a gente precisa intensificar. Esse é o momento de intensificar para a gente chegar no próximo verão e a gente não ter a surpresa desagradável de ter uma epidemia de dengue. De acordo com o último boletim lançado pela Prefeitura de Três Lagoas, nesta semana foram 15 casos notificados que ainda estão esperando o resultado de laboratórios. 1.458 notificações, sendo 480 casos positivos e 712 negativos. E por falar em conscientização, as crianças das escolas municipais também passaram pelo local. A Damaris aprendeu e disse que vai repassar os cuidados aos pais. Damaris, o que você aprendeu hoje aqui? Sobe a dengue, não pode deixar as garrafas de tipo desvirada. Tem que deixar ela desvirada. E o mosquitinho, ele é perigoso? Sim. Você vai levar o que você aprendeu hoje aqui para o seu papai e para a sua mamãe? Sim. Limpar o quintal, evitar aí entulhos e esquícios que possam, né? Acumular água já está ajudando e muito, tá certo? Mari Verdun, eu já não sei nem para o que eu faço, Mari. Eu estou ansioso porque daqui a pouco é 500 reais. Ai, então deixa eu te ajudar. Vamos primeiro para as fotos. Boa, boa. E depois, assim, vai, a gente vai colocando mais fotos e vai chegar um momento. Olha essa criançada, essa foto é de ontem, é, deixa eu pegar o nominho deles aqui, é Alice e o Gustavo. Alice e o Gustavo. Eles são do bairro Nova Três Lagoas. Um beijo para vocês dois. Como que é gostoso, né? Para vocês dois. Participando, né? Ô, diretor, tem que falar assim, a gente quer montar um quadro cultural aqui com essa criançada. TVC agora vai mudar aí de jornal para um programa mais familiar. Olha o tanto de crianças. Tem que agradecer aos pais que incentivam, né? O tio Israel está pensando em algo aqui. Tia Mari também. Beijo. Beijo para vocês dois. Bom, agora temos mais uma. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Quero morder. Bom, deixa eu ver o nome dela. Quero morder. Que coisa mais linda. Eu não sei se mandou o nome dela. Mari Verdun, Mari Verdun. Perdeu o nome da garota? São muitas participações. Eu não sei se mandaram. Eu mandei a fotinha. A mamãe, o papai, a vovó e o titio. Dessa fofura. Está assistindo e sabe que o tio Israel está mandando um beijo. E a tia Mari também. Ai, eu queria até achar o nome dela aqui. Ai, ai, vai Mari. São muitas participações. A gente não está com tempo hoje, né? Mas vamos lá. É daqui a pouco. Falta 20 minutos para a gente fazer o sorteio. Bora para a próxima foto. Bom dia. Estou ligadinha. Quem mandou foi a Andréia. Eu escrevi o nome dela aqui embaixo porque às vezes não dá para ver. Andréia, obrigado, tá? Andréia, um beijo para você. Você está participando? Será que você vai ser sorteada hoje? Não? Menina, 500 reais. Pois é. Eu estou precisando. Quem não está? Fala para mim. Você não. Rica. 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 Eu sou rica mesmo. De saúde. Graças a Deus. Ai, ai, ai. Gente, daqui a pouco mais informação, mais participação, mais foto e a Mari Verdana também. E 500 reais. Não sai daí não. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodontica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. Para cada novo começo, um novo momento na sua casa. Conte com a Todima em todos eles. Porcelanato Heleno, 83 por 83, retificado, 74,90. Martelete Bosch, 899,90. Kit Deca pronto para instalar, 1149,90. Tinta novo, metalatex fosco perfeito, 399,90. Compra em até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Todimo, muito além da construção. Você sabia que aqui na Estrela Casa Decor você compra uma mesa linda dessa por apenas R$ 1.950,00? E ainda concorre a R$ 5.000,00 em prêmios. É isso mesmo, Júnior? É isso mesmo, Tati. E você que está ligadinho aí na TVC, corra aqui para a Estrela aproveitar as nossas promoções do mês de junho, que está com 40% de desconto todo o nosso setor de salas de jantar. Maravilha. E como que faz para concorrer a essa mega promoção? É simples, Tati. A cada R$ 500,00 em compra, a pessoa ganha um cupom, onde vai se ter 5 sorteios para sortear os 5 prêmios, totalizando R$ 5.500,00. Está esperando o quê? Vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Renova, mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000,00 em compras em produtos Coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores, casa com você. A Raiá da Giga, garanta a alegria da sua festa com os produtos da Giga. Camisa Junina Xadrez Infantil, só R$ 24,99. Pipoqueira de 4,5 litros, apenas R$ 34,99. Sexto Telado, 30 litros, só R$ 19,99. A Giga parcela suas compras em 12 vezes no cartão, sem nada de juro. A Raiá da Giga, a gigante do seu lar. Giga, a gigante do seu lar. TVC Agora. Voltei com TVC Agora, desta sexta-feira. Está chegando a hora, 15 minutos, para a gente fazer o sorteio da primeira pessoa que irá ganhar R$ 500,00. Ai, gente do céu, que frio. Meu Deus, na barriga. Um abraço para vocês que estão acompanhando pelo facebook.com.jpnewsms e, claro, facebook.com.br. Agora, vou te falar, diretor, está vendo? Me perdi aqui. Ai, ai, eu falei que me perdi, acabei me perdendo aqui, viu, diretor? Onde é que nós estamos? Ah, tá. Alistamento militar, meu amigo. É, você que está completando 18 anos, está na hora de fazer o alistamento. Tati. Depois de um ano, o Antony voltou até a junta militar de Três Lagoas. O jovem, que tem hoje 19 anos, e em 2021, quando atingiu a maioridade, cumpriu com sua obrigação de cidadão e se alistou ao Exército Brasileiro. Ah, eu vim para cá, porque, tipo, eu já tinha ideia de servir o Exército antes. Já vem de família, já também, essa parada. Mas, eu optei também por não servir o Exército, porque eu precisava trabalhar. Tipo, antes, eu morava sozinho, tinha casa sustentada. Mas, eu acho uma boa ideia, tipo, em questão de a mentalidade, né, abrir a mente, aprender as coisas lá dentro, né, porque é regra, é disciplina, entendeu? A gente tem que aprender isso na vida para levar a vida de uma maneira melhor, eu acho. Na época, ele precisou pedir a dispensa militar, porque já trabalhava e contribuía com a renda da família. Por necessidade, tipo, eu precisava trabalhar, ajudar a mãe, tinha as irmãs em casa também, e aí eu optei por não servir o Exército. Mas, eu acho uma boa ideia para as pessoas que estão começando, né, também é uma carreira, né, você pode aprender muitas coisas novas, eu acho isso muito importante. O alistamento militar é uma obrigação que todo jovem que completa 18 anos em 2022 deve realizar. Isso pode ser feito vindo pessoalmente até a Junta Militar de Três Lagoas ou até mesmo pela internet. O modelo online já existia mesmo antes da pandemia da Covid-19, mas ganhou mais adesão em virtude da pandemia. E o prazo está acabando. Encerra na próxima quinta-feira, dia 30 de junho. Segundo Carla Renata Dutra, secretária da Junta do Serviço Militar de Três Lagoas, deixar para a última hora pode ser arriscado. E aí, o jovem terá que lidar com as multas previstas em lei. Pode acarretar de uma multa, né, pelo alistamento fora do prazo. Uma multa no valor de R$ 5,37, nada muito exorbitante, porém o jovem pode ficar para a seleção somente no outro ano. Ele pode ter outros prejuízos, concurso público, vestibular? É, justamente pela reservista hoje ser um documento quase que obrigatório para tudo, para serviço, para faculdade, geralmente pode prejudicar sim. Muitos gostam, muitos querem, muitos falam que é o sonho, outros já ficam meio assim, né, falar quartel, falar vou ter que seguir regras, então fica meio dividido. Mas tem uns que vem aqui e realmente bate o pé e quer servir. Quem escolhe pessoalmente precisa apresentar o certidão de nascimento original ou RG, além do CPF, comprovante de residência e caso tenha, informar um e-mail. Neste ano, não é necessário levar uma foto 3x4. O alistamento militar pode ser feito no site alistamento.eb.mil.br Ou até mesmo indo pessoalmente ao prédio da Junta Militar, localizado na rua João Carrato, número 703, no centro da cidade. O estabelecimento funciona das 7 às 11h30 da manhã e da 1 às 5 da tarde. Tem como fazer online? Sim, tem como fazer online sim. E geralmente o pessoal está até preferindo assim. Por quê? Justamente porque tivemos recentemente a pandemia, né, e eles estão preferindo também o conforto das suas casas para fazer, é muito mais prático. E evita também aglomerações, porque às vezes vem aqui, às vezes está cheio, e aí acaba que facilita a vida deles. Principalmente agora no final, que a gente está quase encerrando, né, o prazo é até o dia 30. Então, acontece, porque o site é Brasil, e acontece do site ficar carregado e pesado e não conseguir fazer online. Eu gostaria de me alistar novamente e servir novamente. Ah, tempo bom, hein? Só quem passou sabe. É uma delícia. Agora eu quero falar para você, olha, já pensou? Você, com a sua casa renovada e de quebra, uma moto novinha na garagem, essa oportunidade só tem na promoção 25 anos de cores na sua casa. Casa das Cores preparou ofertas imperdíveis para você que está construindo, renovando e ainda quer ganhar um prêmio incrível. Ouve só, a cada mil reais em compras em produtos coral, você concorre a uma motocicleta zero quilômetro. Ficou interessado, né? Então fica ligado nessas ofertas imbatíveis. Latex Renova Balde 18 litros, R$ 429,90. Esmalte Coralite Galão de R$ 3,600, a partir de R$ 124,90. Latex Decora Mate Lata 18 litros, a partir de R$ 479,90. Tinta Piso Coral, lata 18 litros, R$ 304,90. Só na Casa das Cores você encontra os melhores produtos para a sua obra e ainda concorre a uma moto zero quilômetro. Não fique de fora dessa, vai até a loja na Avenida Capitão Olinto Mancini, número 65. Aproveite essas ofertas da promoção 25 anos de cores na sua casa. Casa das Cores, casa com você! Ó, após dois anos sem público, a exposição agropecuária volta a ser realizada em Paranaíba. O município vive uma semana de comemorações ao aniversário de emancipação política. Alex Santos. E após dois anos sem a presença do público devido à pandemia de Covid-19, a festa mais tradicional de Paranaíba voltou na quinta-feira. A 58ª Exposição Agropecuária e 18ª Exposição Agropecuária acontece até o dia 4 de julho. A abertura oficial será nesta sexta-feira, às 18h. Há expectativa da presença do governador Reinaldo Azambuja, além de outras autoridades políticas do Estado e também do município. E neste ano, será homenageado o produtor rural Del Mendes José de Paula. Segundo o Fábio Macedo, presidente do Sindicato Rural, a primeira semana será voltada ao produtor rural, com um ciclo de palestras, mantendo a tradição de proporcionar troca de conhecimentos a seus cooperados e visitantes, além também de leilões de gado e julgamento de animais. Já a partir do dia 30 de junho a 4 de julho, terá início o rodeio e a grade de shows com os principais nomes da música sertaneja da atualidade, sob a responsabilidade da empresa terceirizada Bacana Eventos. Dando início a essa série de eventos em comemoração ao aniversário de emancipação política de Paranaíba, nesta sexta-feira também tem show com a dupla Bruno e Barreto e com portões abertos. E vão se apresentar também no palco principal da Escopar as duplas Hugo e Guilherme, Zé Neto e Cristiano, Henrique e Juliano, além também da dupla Mayari e Maraíza, que terá entrada gratuita à população. Dando seguimento à agenda, no domingo também terá a tradicional Cavalgada. O evento contará com diversas comitivas e animais do município e região, além também da exposição de carros antigos à Praça da República. Notei certa felicidade do Alex Santos quando falava da programação artística, né? Dúvidas de que ele não vai perder? Nenhuma, né? Agora sim, minha amiga Mari, está chegando a hora, Mari. Está. Ô, Mari, me ajuda. Estou ansiosa, estou ansiosa. Ai, vamos dar uma aliviada, vai. Vai, vamos lá para as participações. Fotos, fotos, fotos. Fotos. Cidinho estava assumido. Cidinho, eu sei que você acompanha, mas assim, as fotinhas, né? Um beijo pra você e pra sua esposa, Silene, mas o Cidinho tem outro recado pra você. Diga aí. Mostra aí, ô produção, por favor. Ah, rapaz, Israel. É nóis, Israel. Não, volta. Ganhou ontem aqui, ó. É nóis, Israel. Ganhou ontem, mas calma, não dá pra comemorar não, meu irmão. Não comemora porque ainda tem o segundo jogo. Nossa, mas São Paulino está falando isso, né? Então tá bom, os corintianos no Sacata. Com muito prazer. É, filho, tem o segundo jogo, aí você vai ver. Mas obrigado, valeu, tamo junto, hein? Alô, Nação Tricolor, um abraço. Tem mais fotos? Abraço pra todos os São Paulinos. Mais uma? Mais uma. Mais uma. Eu falei duas fotos. Sim. Cadê? Tô esperando. Cadê, Naga? Aqui, ó. Opa! Olha, bom dia. Ligadinha aqui do Jardim Carandá. É a Emídia, a Thaís e o Thales. Beijo! Beijo, beijo, beijo pra toda essa turma aí. Muito obrigado por você estar sintonizado na TVCHD, canal 13.1, e acompanhando este animal de grande porte e esta princesa. Vamos lá. Saiu. Olha só. A Gisela, a Madô, o sorrisão da Madô aqui, ó. A Madô, Dona Gelinda e o Luan, se eu não me engano, que é o neto da Dona Gelinda. A Gisela mandou uma mensagem pra nós falando que elas são vizinhas de muro. Quem? A Dona Gelinda e a Gisela. Mentira? Pois é, eu também não sabia. Que bacana a vizinhança toda aí assistindo. Eu não sabia também. Eu fiz um olhar assim, ó. Convenceu, Gisela? A Dona Gelinda é pra chamar a gente pra almoçar, mulher. Convenceu, Dona Gelinda? Não, né? De muro. Mas se você quiser me chamar, você fica aí, eu vou na casa da minha. Não que você é maldosa comigo, né? Ó, beijo pra vocês. Beijo, obrigada pelo carinho. Vocês moram aqui, no coração. Olha, agora temos a Sueli. Deixa eu só confirmar, acho que é Sueli mesmo. Sueli, beijo. Sueli, dó do bairro Paranapungá. Pode continuar com foto. Beijo, beijo pra vocês. Oi? Tá bom, diretor. O senhor manda aqui, tá, diretor? O senhor é que manda. Aproveita, para de falar enquanto ele deixou. Então vai, vai, vai. Vamos, vamos, vamos. Próxima foto. Vamos. Ela apontou assim pra mim, ó. É ele. É ele. Sueli. É ele. Um abraço pra Sueli e pra todos do Paranapungá. Obrigado, Sueli. Paranapungá? Sim. Ô, Paranapungá. Um grande abraço pra vocês. Um abraço também pra Vila Piloto. Vila Aro. Sim, mas... Opa. Olha, esse aqui, ó. Mandou um oi. É o João Batista lá do São Carlos. Que legal. Foi ontem? Não. Hoje? Já tem um tempinho, né? Faz tempo? Perto de Jades e Jadson, ó. É? Perto de... Ah, sou eu! Quase um TBT aqui, viu? Quase um TBT. Sou eu! Você aqui, você aqui com a Gisela, Mário Verdun. Eis que chega em nossos estúdios ele, o rapaz que tem um HDzinho, que carrega um HD no corpo de apenas 150 terabytes. Vamos para a próxima foto que o diretor deixou. É o diretor artístico. Bom dia, Israel. Boa noite, Mário. Boa noite, eu já adoro vocês. Sou a Géuva Aparecida. Boa noite. Você viu que ela estava assistindo a gente? Porque ela assiste o TVC agora na reprise. Obrigado, minha querida. Géuva, beijo para você. A Géuva sempre ficava aqui com a gente, né? O que aconteceu? Deve ser horário, trabalhando. Boa, Géuva. Mas ela continua com a gente na reprise. Um beijo para você. Para você. Ó. Olha, bom dia. Meu nome é Regiane. Manda um beijo para minha filha, Lohuana. Vai fazer aniversário dia 27 e eu quero muito ganhar. Lohuana. Beijo, Lohuana. Um beijo. Parabéns, tá bom? Regiane, obrigado. Dia 27, então? Dia 27 temos bolo? Às 17h30. Combinado. Não, só eu? Não, a Mari tem que ir. Porque ela vai comprar presente. Ela tem. Beijo. Eu? Não, eu não. Não vai comprar? Você vai. Eu compro. Ó, lembrando... Você lembra aquela fofurinha? Que eu esqueci o nome? Ah! É Alana o nome dela. É Alana, Mari Verda. Beijo para a Alana. Aqui, ó. Aí, Alana. Muito obrigada, produção. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que gordinha. Um beijo. Para quem mandou a foto da Alana, se foi mamãe, papai, vovó, para toda a família. Toda a família. Diretor, e aí, diretor? Já está próximo, inclusive, de fazer o sorteio, porque tem que ser meio dia em ponto. Quase chegando? Tem mais solta, então, aí? Não. Então, é o seguinte. Bom, vamos lá. É o seguinte. Israel, eu já fiz a minha inscrição. Vai continuar válido para os outros? Vai continuar válido. Boa. Eu posso mandar meu cadastro hoje? Claro, com certeza. Se você não ganhar hoje, você vai ganhar na próxima sexta-feira. Exatamente. Ou depois. Se você fizer o cadastro agora, se você estiver mandando aí agora, é claro que você não vai entrar no sorteio de hoje. Mas você já entra no próximo. Porque qual que é o intuito deste game? É você... A gente vai selecionar, né? Os pré-selecionados de segunda a quinta-feira, todos os programas. Na Band? Na Cultura FM. E aqui na TVC HD. Em toda a programação. Boa. A gente faz os pré-selecionados, junta toda essa turma e aí, na sexta-feira, a gente faz o sorteio de R$ 500, mais R$ 500 para o lojista, mais R$ 200 para o vendedor. Não. Mais R$ 500 para o cliente do lojista, mais R$ 200 para o lojista. Então, tá certo. Abra o intervalo. Beijo até daqui a pouco, hein? Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedando o direito de resgate. As festas voltaram e o dinheiro acabou. A semana da grana voltou. Por apenas R$ 5, o MSCAP está sorteando R$ 140 mil só no quarto sorteio e tem mais. No primeiro ao terceiro sorteio, R$ 5 mil em cada. No Super Giro, R$ 20 prêmios de R$ 1 mil. E no quarto sorteio, R$ 140 mil e somesmo. R$ 140 mil de uma só vez. MSCAP, ajude concorrar. Arraia da Giga. Garanta a alegria da sua festa com os produtos da Giga. Vestido junino infantil só R$ 34,99. Cuscozeiro de 2,2 litro por R$ 24,99. Conjunto com 10 pote retangular Jaguar, só R$ 14,99. A Giga parcela suas compras em 12 vezes no cartão, sem nada de juro. Arraia da Giga, a gigante do seu lar. Giga, a gigante do seu lar. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Renova Balde 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000 em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. De volta com o TVC agora, inclusive estamos ao vivo também na Band FM. Para você ouvinte da Band FM, muito obrigado por você estar sintonizado, porque agora Mari Verdant chegou a hora. Recebo também meu amigo. Fernando Moraes, o rapaz do HD de 150 terabytes. Pois é, um pequeno HD perto desse HD de 900 terabytes. Pois é, estamos ao vivo na Band FM, estamos ao vivo na Cultura FM, na TVC HD Canal 13.1, nas nossas redes sociais. Todas, redes sociais. Para entregar o que, meu amigo? Dinheiro. Chegou a saber aí quem será o sortudo, sortuda, que vai levar 500 reais no piques verde e amarelo. 1.200 reais no total, por quê? Nossa senhora. São 500 reais para a nossa audiência. Você que participou através dos nossos veículos aqui do Grupo RCN, Band FM, Cultura FM, TVC HD. 500 reais para você que comprou nas empresas parceiras. Aliás, a gente gostaria, Israel, de agradecer as marcas parceiras, as marcas que acreditaram na nossa promoção. Aliás, tem espaço para muito mais marcas, hein? É só você entrar em contato com a gente no nosso telefone aqui do Departamento Comercial. Entre em contato com a gente, ache o nosso arroba nas redes sociais, você vai encontrar a gente. Atenda o nosso consultor comercial e coloque a sua marca junto com essas marcas de sucesso aqui que a gente está divulgando. Vamos já aproveitar e agradecer a essas marcas parceiras, as marcas que acreditaram aqui nessa promoção incrível. Inclusive, a gente tem essas marcas aqui no nosso TP, meu querido Israel. Meu amigo diretor, por favor, meu amigo diretor. A gente agradece a todas elas. Mas assim, ó, Fernando, assim, detalhe. Detalhe pequeno. Eu sei que você é fã agora do Henrique lá. Detalhe pequeno. Henrique Madeleine. Detalhe importantíssimo. Você, meu amigo comerciante, você faz toda a diferença nas promoções que o grupo sempre lança. Porque se não fossem vocês acreditarem, nada disso estaria funcionando. A gente sempre agradece a sua participação. Foi assim... Ô, Laca, segura aqui. Segura aqui só um pouquinho. Foi assim... No caminhão. Foi assim... Na explosão de prêmios. Na explosão de prêmios. E agora vai ser um sucesso. Gostaríamos de agradecer, de abraçar, neste momento, a Multisoldas. Nosso muito obrigado, Multisoldas. Depósito de Gás Avenida. Nosso muito obrigado. Muito obrigado também. A Ótica Especializada. Muito obrigado também. A Sete Farma. E nosso muito obrigado também. As marcas que estão chegando. Estão chegando junto com a gente nessa promoção especial. Nosso muito obrigado mesmo. A gente agradece a você que acreditou na nossa promoção. A você que participou dessa primeira rodada. Lembrando, Israel, que além desses sorteios... A gente agradece também a pessoa da Digimac. Nosso muito obrigado mesmo. Além desse sorteio... Meu nome não saiu. Seu nome continua no bolo. Continua no balaio. Como disse, Israel, teremos dois sorteios agora. R$ 500,00 para você que mandou sua selfie aqui no TVC agora. Mandou sua nota de áudio para a Band FM. Mandou sua nota de áudio para a Rádio Cultura. E para você que comprou na Multissoldas Depósito de Gás Avenida, ótica especializada, Sete Farma ou Digimac, teremos mais R$ 500,00. Vamos falar que o Israel, ele vendeu para a Mari. E a Mari ganhou os R$ 500,00. O Israel também ganha R$ 200,00 para a sexta. Atenção você, meu amigo vendedor, fica ligado que você também vai pegar um Pix, ó. Rapaz, sexta-feira, hein? Rapaz, duzentinha. Nossa. Não, duzentão na sua mão. Não é o que eu estou falando. Numa sexta-feira. Dia 24. A garganta assim, cheia de poeira. Fim de mês. Fim de mês. Você é louco para tomar aquele guaranazinho de cevada? Cai na tua conta. Mas vai que as pessoas não bebem, tá com uma conta para pagar. Um boleto. R$ 200,00. Um boleto na tua conta duzentão, meu irmão. Olha que maravilha. Rapaz, coisa boa, hein? Vamos lá, diretor. A gente pode começar pelo ganhador dos programas da grade. Isso. Pelo ganhador aqui das empresas parceiras, a gente pode começar como? Diretor, você que manda aí, diretor. Você manda, né? Sortear, mas a gente obedece. O ganhador é das empresas parceiras, é isso? Isso, maravilha. Então vamos rodar. Vamos rodar, vamos descobrir quem vai ganhar nesse momento. Liga esse computador. Ao vivo. Vamos processar, porque a gente vai saber a partir de agora. O sortudo ou a sortuda? Ao vivo. Na TVCHD, na Band, na cultura. Agora é a hora. Agora é a hora. Marcia Aparecida de Souza Ordone. Parabéns. Da Vila Piloto 1. Foi a primeira contemplada aí com quinhentos reais. Marcia, a nossa produção vai entrar em contato contigo pra fazer aí o seu pix. E olha só, hein? Participou no Toca Todas da Band. Com o Rodrigo Souza, ela mandou a senha em Inglaterra. Lembrando, Israel, que as senhas dessa primeira rodada são os países, os times que estão já na Copa do Mundo. São as senhas fixas. Cada programa tem seu time. Por isso que a gente fala, nossa torcida é o México, mas do Toca Todas do Rodrigo é a Inglaterra. E a Inglaterra já sai na frente nesse campeonato. E a Marcia também, sorridentemente, Marcia, você acaba de levar quinhentos reais. Que beleza, parabéns. Nossa audiência já tá premiada, quinhentos reais na sua mão. Boa. Então, semana que vem pode ser do TVC agora. Pode ser do Cursero de Prato da Casa Sua. Pode ser dos programas da Rádio Cultura FM. É isso aí, notícias. Não sabemos quem será. Agora nós sabemos, meu caro Israel, minha cara Mari, que nós teremos o sorteio de quinhentos reais pra você que comprou, que acreditou no comércio de Três Lagos, que foi nas empresas parceiras, bateu lá o QR Code, preencheu o seu cupom virtual. E agora nós vamos sortear. Bora. Computador processando todos os nomes. 40, 50%. Atenção. Vamos lá, passando aí. 100% para saber. Opa. Olha. Francisco da Silva da Vila Piloto 2. Parabéns. Ele comprou lá na ótica especializada. E adivinha. E foi assistido. Mariana. Mariana se deu bem também. Mariana, você acaba também de levar, ó, vai 200inha. Que benção, que bacana. Gente, a Márcia que ganhou era da Vila Piloto 1. Vila Piloto 1. Agora com o Francisco da Vila Piloto 2. Tá vendo? Atenção, Vila Piloto, hein? Pé quente, hein? Pé quente. Mariana, mesma coisa e o Francisco. Nós iremos entrar em contato com vocês pra que possamos fazer o Pix aí pro Francisco de 500 e pra Mari de 200. E tá ali pequeno. Diga, meu amigo. Ainda tem uma camiseta da seleção que está recebendo a parada. E a minha. Então a gente vai receber vocês aqui no TVC Agora. Israel, Dona Mária e o Rodrigo Souza também vai dar uma passadinha aqui também pra entregar esse Pix e essa camiseta aqui ao vivo. Olha só. Que legal, hein? Além do dinheiro, uma camiseta pra você já entrar no clima da competição. É, meu amigo, esse ano tem competição e tem Brasil aí disputando. Que bom, né? E aí, meu amigo Fernando? Quem fez, fez. Quem não fez, dá pra fazer. Ainda dá tempo. Dá pra participar. Continua comprando nas empresas parceiras. Continua mandando sua selfie, sua nota de áudio pras emissoras aqui do Grupo R100 de Comunicação. Porque sexta-feira que vem, meio-dia, mais um sorteio. E olha só que oportunidade boa, né? Porque a gente fala assim, ah, você participa com a gente e já tá concorrendo. Mas você pode também comprar na loja, nessas lojas participantes, Multissoda, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac e ainda assim também concorrendo. Pois é, isso aí. A gente agradece, Isabel, a você que participou, que acreditou. A gente agradece a audiência da Band FM. Na sequência, o Queima não esquece. E a gente agradece a você, nosso querido ouvinte e espectador da TVCHD e da Rádio Cultura. Muito obrigado a vocês da Band FM. E da Cultura FM também. Rápido intervalo, a gente volta já. Você viu que estamos ornando aqui, ó? Então, combinando, né? A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company, fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas, temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. Para cada novo começo, um novo momento na sua vida.